Que bocejada gostosa, sabe na cama de bom dia e bom dia e bom dia, bora lá, o último episódio da semana, filmes, séries e quadrinhos. Vamos terminar com Capitão Pátria, Único Homem no Céu, OniRap. Único Homem no Céu, OniRap, produção WB. Muita gente pediu. Sério? Porque a gente reagiu já ao do OniRap, do Soldier Boy dessa semana, que é o Jim. E tipo, muita gente, Capitão Pátria, não sei o que, não sei o que, foi o mais pedido durante toda a semana de qualquer vídeo. Então tipo, merece trazer, merece, merece. Será que a gente vai continuar e fazer uma semana dois de filmes e séries? Dá pra fazer uma semana só de The Boys. Pediram. Pediram muito. Tipo, eu animo. Colocar na enquete quando alguém quer votar. O pessoal também tá pedindo muito. Tá muito pidão. O pessoal tá pedindo muito fazer semana dois de filmes e séries. Tipo, já continuar, entendeu? Uhum. Então bora. Bora, bora. Caraca, já começa assim. Então, você que tá aí, se inscreve no canal, por favorzinha, rapidinho. Você só dá um toquinho, você já se inscreve. Se você acha que você tá inscrito, você se inscreva. Quer dizer, se você acha que você tá inscrito, você se... Vocês também tão muito pidão. A teisiana também sabe pedir as coisas, então se inscreve. Pô, é rapidinho, namorão. Rapidinho, pô. Se você caiu de paraquedas no canal, você não tá inscrito. Então, tipo, se inscreve, pô. Se inscreve. Seja bem-vindo. Coraçãozinho. Nossa, que mão cagada. Ó, já começa assim, ó. Caralho. 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 Ela nem percebeu. Qual motivo eu te deixei viver. Você não percebeu o que ele fez? Olha esse aqui. O olho, ele tem raio laser. Sim, eu reparei quando ele falou do meu olho vermelho. Olha isso aqui. A cara dela e aquele raio laser do Superman. Na cara dela. O fogo no olho dela. Viva ela não é. Qual motivo eu te deixei viver. Você quer saber por que fiz isso? Só pra te mostrar que a sua mulher tem um filho comigo. Quando você estiver em perigo, apenas um pode te salvar. O maior super-herói de vivo. Sou capitão patriaral. Né, ele? Capitão patriaral. Capitão patriaral. Ele é o super-mãe mesmo. O texto dele. Cara, que refrão bom, mano. Deus não existe, só tem eu, não sei na terra. Quer que eu te desculpe pelo quê? Por eu ter passado por aquilo tudo. Sem infância, pois eu precisava ser. Mas eu sou o super-herói do mundo. E é isso que eu sou. Você é meu maior. Essa batidão, parece que tá numa festa. Ele matou inocumentes? Caralho. Só por um avião. Se de alguma forma esse vídeo vazar. Eu venho aqui pra impedir que se mate. Mas garota quer saber de uma. Agora sou eu que tô mandando. Vai, me pula. O que é isso? Eu mandei pular, você não entendeu. Eu tenho homem no céu. Ele sou eu. Quer falar pro mundo inteiro quem eu sou. Escolhota, velho. Se não tiver o amor deles, eu irei varrer. Eu venho aqui no barro. Quando você estiver em perigo. A menaça pode te salvar. Vai, eu super-herói de vivo. Sou capitão pátria. Capitão pátria. Capitão pátria. Quanto de um país. Deus salve a América. Que filho da puta! Eu que mandou na porra toda, capitão pátria. Eu tava gostando dele. Não sei se eu sou o mesmo. Quando a gente era criança que tava num quarto escuro. Que cuidou de você? Isso mesmo fui eu. Então deixa comigo que eu vou resolver. Tem uma segunda personalidade? Eu entendi. Você é um Deus, então para de agir. Tipo um duende verde. Eu sou o J-Boy. Eu não sou a sua copia, eu sei. Você foi a versão beta. Tira mãos. Você vai ser grande. Não. Quando você estiver em perigo. Apenas vontade de te salvar. Aquilo ali eu entendi. Porque o J-Boy, ele era um dos primeiros heróis. Só que ele foi congelado, lembra? E pegaram o sangue dele e criaram uma cópia com o sangue dele. Que foi o Capitão Pátria, tá ligado? Daí ele pega e fala. Eu não sou a sua cópia, eu sou o teu upgrade, entendeu? Eu sou melhor que você. Filha da puta! Fica, tá? Eu achei que eles eram irmãos. Não. Porque do J-Boy eu lembrei que ele foi congelado. Daí usaram o sangue dele. Tipo, pra fazer experimentos. E outro bagulho que eu... Que eu... Caralho! Que eu saquei. É que eles criam. As pessoas não nascem com poder. Entregado? São criados de um laboratório. Tá, e ele matou inocentes. Ele mandou a menina pular ao invés de salvar ela. A menina queria se matar. Daí ela fez o... Nossa, você é um herói. Vai me salvar. Pula, vai desgramada. Ele matou um monte de inocentes. Oh, e a atuação dele parece ser muito boa, velho. Nossa, mano. Olha isso aqui, cara. Oh. Olha, ele é muito porra louca. Porque, tipo, ele fala... Ah, tô tentando fazer o bem. Estão protestando? Vou matar todo mundo. Ele é feito de foda. Oh, quando ele fala... Deus sobre a pátria, ele tá falando dele mesmo? Sim. Porque ele fala... Não existe Deus. É eu na terra e no céu. É, por isso que eu ia falar pra você. Ia ser uma... Ele ia estar sendo... Como é que fala? Hipócrita. Não, eu tenho outra palavra. Mas é isso aí que vocês entenderam. Quando eu falo uma coisa e faço outra... Mano, sabe o que que é pica? Outra coisa que eu não entendi. Filme de super-herói, meio que dá pra prever o roteiro. Isso aqui não dá. Tá ligado? Tem uma coisa que eu não entendi. Me explica. Solta. Aquela mulher que ele tacou o laser nos olhos, loira, o que que ela é? Ele falou que é uma refém. Refém do bruto. Mas de quê? De quem? Quando? Onde? Por quê? O bruto é quem? Isso eu não saquei. Não sei o porquê. Eu não sei se é... Quem é bruto? Por que que ela era refém? E por que que ele matou ela? Eu acho que é a esposa dele? Não, a esposa dele tá com outro cara. Daí ele foi lá e bateu no cara e falou assim... Pra mostrar esse que é meu filho soltar. Vou embora. Só pra falar isso. Eu não te matei pra mostrar pra você que a sua mulher tem um filho comigo. Filha da mãe. Ele é sacana. É ouro. Cara, essa série é muito porra louca, velho. Eu gostei dele porque a música fez ele ficar legal. Eu não sei se ele é legal na série. Então. Mas pelo que eu vi ele é bem tipo... Eu curti porque eu sou o J-Boy e também não é... Olha, por um ponto ele tem razão. Tipo assim, eu quero muito te ajudar. Mas tu também não quer se ajudar? Então vai tomar no seu cu. É tipo isso, entendeu? Porra, tô tentando ajudar a população. A população não se ajuda, então vamos pro caralho também. Cacete. Teisiane presidente. Vote 262. Vamos deixar o link original do AniRap. Puta que pariu. Que bagulho sensacional. Eu não sei se vai dar pra assistir em live isso aqui, cara. Por quê? Porque é pesado, né? Pesado por quê? Pra tomar um ban em live. Sei lá. Pesado por quê? Alguém já assistiu? Vocês que acompanham outras pessoas que fazem reggae já assistiram em live? Dá de boa ou... Vai que não é tão uma ban. Não sei, bora pesquisar. Mas enfim, vamos deixar nosso Discord, nossos canais secundários, redes sociais pra ficar mais pertinho da gente. Ah, eu achei muito legal também que quando eu tocava aquele batidão parecia que eu tava numa festa. Eu fiquei tipo... Vamos deixar aqui o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. Porque se você não se inscrever...